Música Não que eu ache que se sabe tudo por instinto, não é nada disso, mas tentei ter, sobretudo, um grande sentido de escuta sobre cada momento. E tentei, e tento, porque isto é uma coisa diária. E quando tenho a dúvida, procuro, pergunto, não é? Também isso é uma coisa importante. Eu acho que quando se tem dúvidas, pergunta-se. Quando se precisa de ajuda, pede-se. E é uma lógica que eu exerço muito nesta parte da minha vida, mais do que pensar que eu tenho de controlar toda a informação possível, porque também gosto de descobrir as coisas, acho isso importante. Música